Fala aí pessoal, beleza? Canal dos Boleiros Games na área, eu sou o Oziel e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. E é com muito prazer que eu vos trago mais um vídeo de Pro Evolution Soccer 2016, galera. Estamos chegando perto da data do lançamento aí do PES 2016 e hoje eu quero trazer um vídeo especialíssimo aqui pra vocês. Muita gente tava pedindo, pô Oziel, traz um vídeo falando sobre as novidades aí só do rumo ao estrelato, um modo muito aclamado por fãs do Pro Evolution Soccer em que você é um jogador de futebol, você vive na pele como é ser um jogador de futebol. E realmente galera, eu decidi trazer esse vídeo hoje. Lembrando que se vocês quiserem conferir outros vídeos do PES 2016, inclusive tem um vídeo falando sobre a Master League e muito legal que a gente já fez, dá uma olhada na descrição que eu estou deixando o link do vídeo e também da playlist, beleza galera? Então vamos pro vídeo de hoje pessoal, lembrando que eu vou citar sim algumas outras edições anteriores do Pro Evolution Soccer pra gente comparar um pouco, começando primeiramente pelas novidades que estão confirmadas e depois a gente vai pras possibilidades que podem estar presentes no jogo aí e os pedidos dos fãs aí para o rumo ao estrelato, um modo que eu gosto muito mesmo galera e eu pretendo trazer aí no PES 2016 sim uma série no rumo ao estrelato. Pois bem pessoal, vamos lá! Vamos começar falando sobre o que está confirmadíssimo para a PES 2016 no que diz respeito ao rumo ao estrelato galera. A Konami não divulgou muita coisa falando sobre esse modo, mas a gente já pode apontar algumas novidades que já estão certas para o game, principalmente no que diz respeito à jogabilidade. Agora nós vamos ter um sistema ofensivo mais inteligente do que do PES 2015, que os jogadores, companheiros de ataque da gente eram meio estátuas assim, não se mexiam tanto assim, e nesse PES 2016 eles vão ser muito mais flexíveis, vão conseguir fazer a leitura melhor da jogada e vão conseguir nos ajudar caso a gente esteja jogando ofensivamente. Mas não são só apenas os jogadores de ataque que vão ser influenciados por essas mudanças na inteligência artificial. Nossos adversários que jogam na defesa também vão ter uns upgrades né cara, eles vão melhorar também, então vai ser mais difícil também você fazer determinadas jogadas que já eram muito manjadas no PES 2015 aí pelo rumo ao estrelato, principalmente naquela questão cara de pegar a bola e sair correndo, correndo, correndo. Vai ser meio complicado agora. Mas eu acho que isso tudo vai beneficiar o jogo e vai trazer uma jogatina muito mais realista, vai ser muito da hora. Outra novidade muito da hora que nós vamos ter é a presença dos novos dribles com o nosso crack cara. Vai ser muito legal a gente poder pegar essas novas formas de driblar do PES 2016 e poder fazer também com o nosso jogador aí do rumo ao estrelato. Não são muitos dribles novos, mas vamos ter alguns dribles sim, e também vamos ter o aperfeiçoamento dos dribles anteriores. Lembrando que dependendo do nível de habilidade do seu crack, ele vai conseguir fazer os dribles com a facilidade maior ou menor, beleza pessoal? Vamos ter também a confirmação de novas cutscenes para o rumo ao estrelato. Ainda não foi divulgado quais serão essas novas cutscenes, mas a Konami prometeu muitas cutscenes no PES 2016, inclusive no rumo ao estrelato. Então, eu espero que estejam de volta, cara, aquelas cutscenes de PES 2010, PES 2011, PES 2012, em que a gente tinha muitas cenas legais. A gente via o jogador indo falar com a gente dele, via o jogador falando com o presidente, via o jogador falando com o técnico do time. A gente também poderia ver aí o momento da apresentação do jogador no clube. Era muito legal e eu espero que a Konami realmente traga de volta esses fatores aí para o rumo ao estrelato, porque aquilo dava um charme muito legal para esse modo do PES, cara. Era muito da hora poder jogar e ver que tudo aquilo acontecendo com o seu jogador dava um ar ainda maior de realidade no game. E eu não sei porque eles tiraram aquilo, mas seria muito bom que estivesse de volta. E eu fico nessa expectativa, né? Já que a Konami falou que nós vamos ter novas cutscenes, por que não? Por que não trazer isso? Com certeza teremos novidades quando em relação às cutscenes. Vamos torcer para que seja isso mesmo, né? Outras cenas também que é possível que esteja de volta, galera, é a questão das cutscenes de premiações, cerimônias, prêmios. Essas coisas que a gente consegue ganhar com o decorrer da nossa carreira. Eu me lembro que nos Pro Evolution Soccer anteriores a gente poderia ganhar prêmio de melhor jogador do mundo, melhor jogador da Europa. E era muito legal, cara. Era muito da hora você ver lá seu jogador recebendo esses prêmios. Era muito legal, muito legal. Então eu espero que esteja de volta, né? Vamos esperar aí para ver. Já entrando mais realmente nesse tema de possibilidades, o que é que a gente pode ter presente no PES 2016 com o Mó Estrelato, galera? Vamos falar um pouco sobre o que pode estar de volta, né? Fora essas cutscenes que foram cortadas aí no PES 2015 e PES 2014, a gente pode ter de volta também, galera, a possibilidade de começar alguns jogos no banco de reservas. Só que isso eu acho legal. Porém, pessoal, eu acho muito chato quando a gente começa no banco e tem que assistir o jogo todo até o momento de entrar. Acho que eles poderiam dar uma correçãozinha nisso e você ter a possibilidade de pular para o momento certo do jogo que você vai entrar. Já começaram aí entrando no segundo tempo, por exemplo, para não precisar passar metade do jogo assistindo o jogo lá sem jogar, né, cara? Isso é bem chato. Mas muita gente pede realmente também que essa questão do banco de reservas esteja de volta. Também existe uma possibilidade da Konami trazer de volta o sistema de treinos antes de algumas partidas. Você, por exemplo, não está sendo convocado para o time titular e nem para o time reserva, às vezes a gente poderia treinar entre as reservas aí e tentar aparecer um pouco mais para o treinador e conseguir a vaga. Isso era legal. Mas também acho que seria interessante se eles dessem a possibilidade de a gente habilitar essa opção ou não, porque tem gente que não tem muita paciência, né? Outra coisa que pode voltar, pessoal, é a volta da compra de habilidades para o seu crack. Você poder comprar habilidades aí usando aquelas pontuações dadas pelo PES, aqueles GPs, cara. Seria interessante você poder investir na força dos jogadores, nas habilidades e tudo mais. Isso já acontece um pouco no FIFA. A gente consegue comprar alguns pacotes para ajudar aí o nosso jogador lá no catálogo. E seria interessante se a Konami trouxesse isso para o PES, porque é uma coisa bem interessante, bem legal, cara. Existe também uma grande possibilidade da volta das galerias de troféus, cara, que são muito pedidas por muita gente aí. E também a possibilidade da gente selecionar aí, galera, um preparador físico, um empresário e um fisioterapeuta para nos ajudar na nossa carreira. Isso já era presente nos Pro Evolution Soccer anteriores. E se estiver de volta, eu estarei muito feliz porque era algo muito da hora, porque trazia um pouco mais para a realidade ainda o jogo. Não sei porque realmente a Konami cortou tantas coisas boas que tinham, tanto no Rumo ao Estrelato, como também até na Master League, né. E eu espero que eles tragam realmente, abram os olhos e tragam isso de volta. E agora, galera, vamos falar um pouco sobre os principais pedidos da galera da comunidade de PES 2016 aqui no Brasil. O que muita gente está pedindo aí. E eu já ouvi muito isso, cara. Vamos lá, vamos lá. Primeiramente, pessoal, a escolha de chuteiras personalizadas. Você poder colocar a chuteira lá, o seu nome na chuteira, escolher a cor da chuteira. Eu acho que isso seria muito interativo, muito legal para quem está jogando e daria aí um ar de liberdade ainda maior no jogo. Dar entrevistas, galera, também. Não só a cutscene da entrevista, mas você poder escolher as respostas, mano. Isso aí já lembra um pouco até o NBA 2K, cara, que é um jogo de basquete que a gente pode escolher aí um pouco o Rumo do nosso personagem. E seria legal se a gente tivesse essa possibilidade aí no Rumo ao Estrelato. Seria muito da hora. Já pensou? O repórter faz a pergunta e você escolhe lá o que é que você quer falar. E essas respostas podem acarretarem algumas consequências aí para o seu jogador, dependendo do que for dito. E ainda baseado nisso, você poder também entrar em discussões sobre diferentes temas, polemizar. Criar realmente uma personalidade, um temperamento aí para o seu personagem, para o seu jogador. Não ser aquele negócio monótono, só chegar, jogar, chegar e jogar, chegar e jogar. Não, você ter outras possibilidades. E por falar em outras possibilidades, galera, seria muito legal se a gente tivesse a possibilidade de gastar aí o nosso dinheiro do salário, cara. Por que que jogador em futebol ganha salário no videogame? Porque não gasta com nada, cara. A gente poderia gastar, poderia gastar, por exemplo, com habilidades, poderia gastar com outras coisas também que seriam bem legais. Além do salário, seria legal se a gente tivesse a implantação aí. É algo que também muita gente pede de um sistema de patrocínio. Assim como existia no PES 2010 para a Master League, poderia ter também para o Rumo Estrelato, em que você selecionaria um patrocínio. Vai que chega aí uma proposta de uma empresa de material esportivo. E aí você escolhe essa empresa. Mas aí outra empresa oferece um patrocínio maior com a cláusula de rescisão lá, tal e tal e tal. Você escolhe lá que você achar melhor, dependendo da sua situação. E seria legal você ter mais possibilidades dentro do jogo e tornaria com certeza bem mais divertido também, né, cara. E por fim, mas não menos importante, eu acho que seria muito da hora se tivéssemos de volta aí aquela questão do mentor no time. A gente tinha isso nos PES 2011, PES 2012. Você escolhia um jogador para se basear no seu clube, no clube atual. Geralmente se escolhia o melhor jogador, né. E aí baseado nisso, galera, a gente ia evoluindo um pouco mais determinados quesitos. Por exemplo, se eu estivesse num time com um jogador muito forte de passe e eu escolhesse ele como meu mentor, ele iria me ajudar a evoluir mais a minha questão da habilidade de passe, de lançamento e tal. Se eu escolhesse um jogador mais habilidoso, eu iria evoluir minha habilidade, meu drible. Um jogador mais veloz e iria evoluir minha velocidade. Isso tudo geraria um divertimento muito maior e mais possibilidades de você mexer realmente no rumo estrelato. Acho que o que falta no rumo estrelato é voltar àquela essência mais antiga que era muito legal e não deixava nem um pouco a desejar, beleza? Então é isso aí, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de deixar aquele gostei, de compartilhar esse vídeo nas redes sociais, de comentar aí mais coisas que vocês acham que devem estar presentes no rumo ao estrelato do PES 2016. Se vocês sentam-se à vontade, eu estarei lendo os comentários aí, claro que com educação. E não se esqueçam também de se você ainda não for inscrito no nosso canal, se inscrever para não perder mais nenhum vídeo. Se vocês quiserem ficar sabendo de todas as novidades aqui do canal e, consequentemente, de PES e FIFA, dá uma olhadinha aí no nosso canal, na nossa página no Facebook, Twitter e Instagram, porque tem tudo lá e você vai ficar sabendo de tudo em primeira mão, beleza? Um forte abraço, galera. Tudo de bom. Até a próxima. Valeu e fui!